O caos gnosticismo, o satanismo gnóstico, a caossofia e o satanismo anticósmico é uma doutrina gnóstica e uma orientação espiritual que assume um sistema de crença dualista. O satanismo teísta busca o conhecimento do caos. Isto pode ser feito através de vários rituais ou de meditação. Segundo os praticantes, um adepto deve olhar para dentro e para fora do caos que deu origem ao universo. No satanismo gnóstico, as clífocs são utilizadas como ferramentas para explorar o conhecimento do caos. Essa magia pode se manifestar de diferentes maneiras, mas principalmente a magia ritual associada com a feitiçaria. Dentro dessa arte é praticada tanto a necromancia e a quimbanda luciferiana. Dentro da tradição, acredita-se que o demiurgo, o semideos criador do universo, aprisionou lucifer, satan e caos, através da criação do universo. Embora o homem esteja acorrentado em seu corpo físico, eles acreditam que a alma está presa no corpo terreno e o ego é a criação do demiurgo. Uma vez que o ego é criado por leis cósmicas, não podemos ver através do véu, no anticósmico. Através do desenvolvimento espiritual, o homem pode ser libertado de seu ego e tornar-se inteiro novamente. Ao despertar a chama negra do caos em seu ser, o ego irá se dissolver. Satanás e Lucifer é a representação primária da chama negra, que visa a libertar pela destruição do cosmos ou anticósmos e pela busca do caos. Em alguns casos, os valores diferentes de outras mitologias têm como único propósito destruir o cosmos e liberar a chama negra. Dentro do satanismo tradicional, acredita-se realmente na existência de Satanás. Também se acredita que Lucifer, o portador da luz, sejam duas fases da mesma moeda. Os iniciados acreditam que as chamas dos deuses negros estão queimando a alma dos eleitos. O caos é multidimensional, é uma força ilimitada, com número ilimitado de dimensões, ao contrário do cosmos que é finito. O 218, que conta como 2 mais 1 mais 8, igual a 11, é um discurso secreto e é derivado do mistério judeu. O número 11 é o número que vem após o número sagrado 10, igual a perfeição divina. O 218 é igual a 11, forma a força anticósmica chamada acerate ou acerate, que na doutrina caosgnóstica é o nome oculto das 11 forças anticósmicas. O acerate tem o valor gemátrico de 218, a corrente do caos anticósmico. O 218 é o número ideal. Obrigado.